Se preparem, porque esse país vai tomar conta de vocês. Esse país vai tomar conta da sua juventude e a gente vai garantir o futuro desse país, é apostando em vocês, é fazendo investimento, é garantindo que vocês tenham aqui a oportunidade que os pais de vocês não tiveram, que os avós de vocês não tiveram. Como a gente quer um país melhor, pode ter orgulho e dizer, nós vamos fazer parte do futuro desse país para que os filhos de vocês vivam melhor do que vocês, os netos muito melhor ainda e que os bisnetos vivam muito melhor. É assim que esse país vai dar certo e é por isso que eu votei sempre dentro da República para provar que um torneio mecânico sem diploma universitário é capaz de fazer o que uma parte da elite política desse país não tem competência para fazer, que é cuidar do povo brasileiro para que ele possa sobreviver. таким que não alguém é de toda. E aí A прокurada E aí Obrigado.